O Serviço de Engajamento Comunitário, SECRE, é uma organização não governamental da sociedade civil que temos já 26 anos de vida e estamos desenvolvendo nossas ações na chamada Poligona 1 do município de Vitória também conhecida como o Território do Bem, que abrange as comunidades de São Benedito onde nós estamos com as nossas duas, a nossa sede e um outro prédio auxiliar o bairro da Penha, o Itararé, Consolação, Floresta, Engenharia todo um entorno muito interessante quando se anda por aqueles bairros porque você não sabe muito quando acabou um bairro e começou o outro bairro se você tem muito tempo vivendo naquele bairro ou como nós, trabalhando naquele bairro a gente conhece muitas formas e muitos meios de andar por aquela comunidade naqueles becos, naquelas escadarias e como que a gente trata e como que a gente busca otimizar o nosso serviço sempre com foco na criança, no adolescente, no jovem e nos seus grupos familiares o Programa de Estruturação Familiar, por exemplo ele tem uma parceria com a Prefeitura Municipal de Vitória através do projeto Brincarte esse projeto vem oportunizando a crianças na faixa etária dos 4 aos 7 anos estarem convivendo com a arte, com a música, com a literatura numa alimentação diária de duas refeições, além do café da manhã onde educadores acolhem essas crianças vindas dos semês atuais das nossas antigas creches e que no contraturno dessas creches estão conosco essa garotadinha de 4 a 7 anos tem um psicólogo para um atendimento para participar também do atendimento sempre buscamos o atendimento grupal, o atendimento da família como um todo tem também no seu assistente social que trata das mínimas questões nós sabemos que muitas vezes, por exemplo, a unidade de saúde ela não tem uma rapidez tão necessária no atendimento nesses casos, inclusive, eles são encaminhados por alguns médicos que são médicos voluntários do SECRE que compõem o nosso projeto chamado Amigos da Saúde então Amigos da Saúde são aqueles médicos que quer nos seus ambulatórios particulares quer nos seus consultórios acolhem crianças, adolescentes e adultos quando o serviço público precisa não tem a rapidez que precisa ter ou quando um determinado exame não pode ser feito no serviço público essas crianças também têm a oportunidade de conviverem com a cultura daquela comunidade nós temos lá no São Benedito um grupo grupos de capoeira, o grupo do Congo o grupo do Congo é um grupo tradicional na comunidade e compõe-se de moradores muito antigos e essas crianças então, vez por outra, através de visitas através do andar na comunidade com seus educadores vão absorvendo essa cultura por sua vez, o programa Juventude trabalha essas questões do físico, do emocional, do intelectual nas suas diversas modalidades de atendimento o desenvolvimento psicossocial ele tem à sua frente uma psicóloga, uma assistente social que buscam aqueles adolescentes que precisam, são encaminhados pelas escolas ou são encaminhados pelos parceiros dos equipamentos públicos ou até aquele adolescente e aquele jovem que através de uma agenda que é colocada na recepção de um dos nossos prédios ele escolhe, eu quero ter um atendimento eu quero ter uma conversa eu quero falar com uma pessoa ou outra pessoa e nesse momento, é muito importante esse aspecto que eu ressalto porque o adolescente e o jovem, eles têm muita vontade de caminhar pelo lugar certo, pelo caminho considerado listo mas às vezes as oportunidades não lhe são dadas e quando a gente coloca uma agenda um profissional à sua disposição sem que ele precise de nenhuma burocracia ele vai lá, coloca o nome dele naquela agenda e é garantido a ele um dia e um horário de atendimento muitas vezes um primeiro atendimento eu acho muito bonito quando no SEC, no final de dia ou no começo de dia você às vezes vê cinco, seis técnicos numa mesa debruçados em cima do caso de uma criança ou de um adolescente quando eu folhei o livro do SEC nós lançamos há dois anos quando comemoramos 25 anos e vejo todo esse trabalho todas essas ações me vem à mente uma história o homem branco foi visitar uma aldeia e lá chegando encontrou vários índios sentados em torno de uma criança e o homem branco perguntou pergunta ao cacique o que é isso? estão fazendo uma reunião com essa criança? e ele então responde sabiamente em muitos momentos aqui na aldeia são necessários muitos educadores às vezes toda a aldeia para dar conta da vida e da educação de uma criança no próximo programa então eu vou traçar um pouco do perfil do nosso trabalho um pouco da nossa estrutura básica e das nossas complementariedades parece que nós vamos chorprot pudendo e das nossas bandы é a melhor para dar conta e birazバイ essa criança mesmo confirma é reuniás o queываем é